Irmãs ameaçadas pelos botoqueiros do terror, Sandra Rediva quem fez a reportagem, o Assunção, traz aqui na tela do burgui, me ajuda aí o boi. As três mulheres estavam chegando no carro quando os ladrões se aproximaram. Eles nem se deram ao trabalho de descer das motos, foram logo anunciando o roubo. Já chegaram ameaçando, nós estávamos descendo a rua e eles passaram e eles viram que a gente estava em três mulheres, eles retornaram e vieram correndo, foi muito rápido e já abordaram gritando, perdeu, perdeu, dá o celular, dá o celular. Foi na Moca, região central de São Paulo. Os dois ladrões, cada um em uma moto, cercaram as vítimas e queriam a todo custo os celulares. Eles não pediram mais nada. A nossa amiga estava com uma bolsa, estava bem visível a bolsa dela e ele em nenhum momento pediu a bolsa, ele só pediu o celular. Ele falava, celular, dá o celular, dá o celular, dá o celular. Eu vi que eles tentaram ligar o celular e tentaram mexer em tudo que eles conseguissem, né? Mas como eu já tinha dado um tempo de eu bloquear tudo, eles não conseguiram fazer nada. Até nas três mulheres estacionaram o veículo exatamente aqui, onde está este carro escuro. Então elas caminharam cerca de 100 metros, foram naquela direção, viraram a esquina, elas iam até a casa de uma delas. Aí decidiram voltar, coisa rápida, 10 minutos. Nesse pequeno trajeto de volta até o veículo, elas foram seguidas pelos motoqueiros e aqui foram abordadas. Eles apontavam as armas o tempo todo para elas e chegaram a ameaçar as vítimas de morte. O tempo todo apontando a arma, faziam ameaças de morte. Falavam se a gente não entregasse os celulares, eles iam matar a gente. Quando a minha amiga reagiu, o outro apontou para mim e falou, se ela não entregar, eu mato você. As imagens já estão com os investigadores na delegacia, que tentam identificar os ladrões. Mas, segundo as vítimas, as placas das motos estavam tapadas com fita preta. Os celulares delas foram levados e o que ficou agora foi o medo. Nem de uma esquina para outra. A gente sai de casa com medo, num bairro que a gente considerava super tranquilo, a gente sai de casa agora com medo. É um quarteirão que a gente andou e já aconteceu isso. Elas contaram com uma sorte enorme. Sai de casa com medo, passa pelas ruas com medo, se tiver de carro a pé, vai pegar ônibus com medo, vai em plataforma de metrô e CPTM com medo, chega no lugar que você quer chegar ou vai fazer uma compra ou no lugar que você trabalha com medo, volta para casa com medo. E, às vezes, é assaltado com medo também. Às vezes, também é assaltado com medo. Quer dizer que nós vivemos num clima de medo. O que precisa para isso? Isso é lei. Porque polícia tem pra caramba. Mas o bandido tem que ter medo de cometer crime e não a gente tem que ter medo de bandido. O bandido tem que ser parado pela lei porque até a malha protetora da sociedade, ECM, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, chegar até você, o cara pode ter matado você. Agora, se ele estiver intimidado que ele vai roubar e não vai ter progressão de pena, ele vai ficar 10, 15 anos na cadeia só pela tentativa de roubo, ele não vai tentar te roubar e, às vezes, não dá certo de te matar. Quem para bandido é lei e a polícia te protege. Mas a polícia precisa dar lei também para agir. E até a polícia chegar até você, o cara pode ter matado você ou roubado você ou machucado você. Então, os nossos congressistas lá de Brasília, os senhores deputados e senadores, é que tomem providência para que, na realidade, a vítima seja vítima e o bandido seja tratado como bandido. Você está de sacanagem comigo.